O que é o verdadeiro trabalho os trabalhos de julgamento da Sandereta com a filha ventilada. E vamos ter acabado o convite de votos. Mostra a rádio agora. Está com a palavra. Só que as três, com relação à avaliação de uma atividade ativa, ad causa, estou acompanhando muito dominante relator, embora tenha notícia que a matéria em determinado momento chegou você controvertido, o ministro Ares Grau, havia inclusive negado seguimento a essa de, houve um juízo de reconservação pelo eminente relator, e eu estou acompanhando sua excelência exatamente pelos doutos fundamentos lançados. Com relação às emocionalidades agudas, especificamente, e eu começo pela última, que para mim entendo mais fácil, que seria a motivacional, como diz o ministro Ares, ter um compartilho da compreensão de que podemos, sim, examinar de uma forma ampla a presença desses pressupostos constitucionais, da urgência e da relevância, mas, da mesma forma, e encontrei o precedente de vossa excelência, senhor presidente, no sentido que essa análise há de se fazer de uma maneira restritiva apenas em situações excepcionais, sobretudo quando presente o abuso. E eu, com todo respeito, eu voto no eminente relator, por conseguir rejumbrar, no caso concreto, que tem havido abuso, até porque, como também destacado pelo ministro Ares Brito, quando se trata de meio ambiente, tudo parece urgente e necessário, no mundo como nós estamos a viver. Quanto à inconstitucionalidade por vício formal, na tramitação da medida provisória, eu confesso a vossas excelências, que, buscando a memória do Supremo, estava atenta a adir da relatoria do ministro Gilmar, que já foi Mendes, que já foi, mais de uma vez, referida, onde, em sua excelência, acompanhado pelo primeiro, entendia que, em função do mesmo modelo, trazido pela lenda 32, não seria ainda o caso de adotar uma interpretação, inclusive, vigouros, e naquele caso específico, afastou esta inconstitucionalidade. E, então, pensando que o tempo, o tempo é um conceito tão subjetivo, tão relativo, e o tempo individual, o tempo do ser humano é tão diferente do tempo das instituições, eu imaginei que, como essa decisão foi de 2006, a medida provisória de 2007, que é assim que fosse a desvisão, seguindo a mesma lei. Mas, já que vossas excelências procuseram que se o Supremo se debruce em frente, objetivamente, à questão, que estamos em 2012, eu, aqui, estou acompanhando o voto do ministro relator, porque entendo que todo o governamento relativo às medidas provisórias, pela sua excepcionalidade, há de merecer sempre uma interpretação recitiva e o custo constitucional se impõe a resoluções do parlamento, por mais ou menos prefeitáveis, necessárias que sejam. E eu, aqui, destaco que os argumentos do ministro Levin Dades vão se dar até balançar, acho, mas é primeiro direito, ele sempre comporta diferentes visões, os fundamentos, não é, em outro sentido, sempre sem muito... Ou é, assim, uma reflexão. Nesse momento, eu estou, então, acompanhando o ministro relator, inclusive com relação à declaração de efeitos ex-NUC, da declaração de inconstitucionalidade, e sempre a juízo, quem sabe, de mais adiante, repensar o tema apenas pela inconstitucionalidade formal. Desenvolvência? Desenvolvência? Desenvolvência, só, então, a ministra Rosa, a excelência está acompanhando também a medulação por 24 meses, e não só daqui pra frente. Quer dizer, só? 24 meses. 24 meses, tem medulação também. É, já tem medulação. Desenvolvência, eu faço, também, eu faço também, eu faço também no sentido da procedência, acho que na declaração de efeitos, faço, por exemplo, as observações, até porque eu já fui, já eu vou, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço a urgência, eu acho que está pacificada, tem aqui uma pesquisa que fiz, um erro, um erro de decisões, exatamente no sentido da possibilidade de atuarmos. Eu acho que tem uma situação também, que fica clara, porque há dados e nenhum errores de urgência, segundo que todo um dos pedaços, segundo os territórios que tem, pode utilizar. Eu acho que há um errores, sobre a subvenção do que é urgente, está condensado pelo presidente da república, para o subvenção do tribunal ou, até mesmo pelo Congresso. Então, eu acho que a máscara da audiência pode ser feita, também a máscara da revolução, porque são tratores constitucionais, que deveria ser discussão, que não são, neste caso, conceitos indetermináveis. São até conceitos indetermináveis, no caso do constitucionário, são conceitos determináveis em cada caso concreto. E, também, a partir do ideal, assim demonstra alguns britos no sentido de que, no que se refere, a, não idealmente, dessas funções, aliás, neste caso, especificamente, se tem que, a busca da maior eficiência e eficácia na execução de ações de política nacional, de unidades de conservação de natureza, proposição, implementação, gestão, proteção, fiscalização, recuperamento de unidades de conservação, de natureza pela união. Então, fica claro que, não foi algo, que veio sem que vence a motivação. E, esta motivação, me parece perfeitamente enquadrada no que estabelece a Constituição. Também, o que se eu for, é o parágrafo 1 do artigo 62, que existe, já estou acompanhando, porque, este é o dado de um procedimento, constitucionalmente fixado, com a finalidade, que está, me parece, muito, claro, muito bem posta. E, além de que o ministro hoje, o ministro desafio, é fato, as motivas provisórias se tornaram longe, passa que, substitutivos, por um levantamento que fez, eu tenho o voto vice, que liberou, naquele mandato de segurança, eu tenho o voto, pelo ministro Celso de Miro, que eu tinha pedido o vice, eu agora liberei, fiz o levantamento do ministro Celso, a finalidade, o meu erro, de apenas, que seria objeto de projeto de lei, não são, porque se aproveitam das dúvidas provisórias, para, alguma outra, não há apenas, extremas, exatamente, medida provisória, mas, ali, os congressistas, atuam, que passam da medida provisória, ou de convenção, e se manterem, que é de interesse deles, então, na verdade, aí nós temos, uma confusão de interesses, que nada tem a ver, nem com o objetivo da medida provisória, nem com o objetivo da função legislativa. Qual é um dos casos, crimes e situações de verdadeiro oportunismo legislativo? É, está acontecendo um pouco, que nas assembleias legislativas, mais ou menos, a gente chama de fricção, é ali que se tem de tudo, ali dentro, se trata de tudo, e já chute, e daí tem que pensar, que é o direito da lei, do nosso governo. Esse é um ponto interessante, porque nós temos procedentes aqui, só vendendo, o nosso lugar, o relatório do ministro, se como eu pertenço, no sentido de que, esses projetos de iniciativa, teria que haver emenda, associada à verdade, e pertenência temática, naquele dia... Mas nesse caso, no que os outros, no nosso Brasil, no Pernod, há um outro lado, que eu acho que foi cuidado, pelo ministro relator, e que foi objeto, que é uma preocupação enorme. Esta lei de conversão, trata especificamente, da criação de uma autarquia. Ocorro que a Constituição, no artigo 37, em seu nome, estabelece que só por lei específica, pode ser criada a autarquia. E eu não encontro, na jurisprudência do Supremo, o cuidado entre o que é lei específica, que foi de lei específica, não pode votar o direito provisório. O que foi de lei específica, seria uma lei que teria como objetivo uma matéria única, mas também, às vezes, como um processo único. Mas, pela sorte, aqui, como a Constituição diz lei específica, quer dizer, a lei não temática, aquela que só pode cuidar deste assunto, me pareceu que realmente não haveria, o que ficaria para a gente discutir, se fosse o caso, se fosse necessário, que não é, pela inconstitucionalidade formal, se poderia ter vindo, por medida provisória, esta matéria. Já que a Constituição fala lei específica, entendendo isso aqui, não é formal. nenhum sentido formal. Isso não foi cuidado pelo relator, e como a inconstitucionalidade formal, por descumprimento do parágrafo do artigo 62, é suficiente para a declaração de inconstitucionalidade, eu estou acompanhando, e apenas a bese de lembrança, aos senhores ministros, eu faço o risco, presidente, presidente, que, que, se a inconstitucional está votada, me parece que, com uma unidade de votos, no Senado, uma nova proposta de lei constitucional, exatamente para reafirmar o que veio no ano da 32, e que acabou não sendo cumprida. Um dos dois, é exatamente o parágrafo número, porque nós, considerando-se, tem, que, diante do que o ministro Flamandowski pôs, não há nada parecer, parece que ficou, se não, com um, pelo menos, muito frequente, este tipo de atuação. O que que é o Congresso? É exatamente reforçar que o procedimento estabelecido tem de ser carosamente cumprido, ou seja, cumprido com dor. Por isso, já está na Câmara para ser votado, após, como eu disse, votação, de uma nova unidade, exatamente reforçando os pontos que nós conseguimos, só com a unidade número 32. Só para ver, que há uma preocupação do próprio Congresso em retomar a sua autonomia no que era um dos objetivos da Constituição de 1988. Enfim, por todo o seu presidente, eu estou acompanhando o nosso relator com um fundamento específico do artigo 62, parágrafo 1, que teria sido descumprido neste caso, e ainda de ponto, já voltando, no sentido da modulação dos efeitos da nossa decisão para dar o tempo devido para a convalidação dos dados. O plano de dados dos dados. Eu praticamente adiantei o meu ponto de vista, mas ele sim, levando um brilhante voto dominante, relator que traz preciosas lições e combinações para análise de seus eminentes pares. Eu reafirmo aquilo que disse pouco antes no sentido de entender que as medidas provisórias são instrumentos que vieram para ficar no mundo moderno, no mundo globalizado, para que no passado recente chamavam-se decretos leis, agora são medidas provisórias, de outros nomes adotados em distintos países, são instrumentos que o Executivo tem num mundo globalizado, em que precisa reagir rapidamente para poder fazer face a esses desafios que se colocam cotidianamente. bem, com relação aos requisitos de relevância e urgência, eu creio que a matéria foi praticamente esgotada pelos eminentes colegas que me antecederam, mas também compartilham dessa ideia de que a análise desses requisitos por parte do Supremo Tribunal Federal deve ser feita com granoçales, isso em gravações. Existe um primeiro momento em que as medidas provisórias são limitadas, nós precisamos adorar com muito cuidado esses requisitos porque nós não podemos nos substituir a essa vontade política de caráter discricionário, essa ampla discricionalidade que tem os atos de governo, como no caso eles são de uma medida provisória. Há uma agregação no sentido de uma dificuldade maior por parte da análise dessas medidas pelo plenário do Congresso Nacional quando essas medidas provisórias são enveladas em meio pelo Congresso Nacional. Aí, volta-se a vontade política do Poder Executivo e a vontade política do Legislativo que ratifica, que referenda esses requisitos e também que de fato há urgência e relevância. Portanto, para que nós possamos interessar neste ano, nessa matéria, nós temos que ter extremo cuidado porque nós não podemos, salvo realmente um erro imprultante ou um abuso de poder, nós não podemos substituir a vontade política soberanamente manifestada pelos representantes do povo no Executivo e no Legislativo. Neste caso, aderindo também ao entendimento do Ministério Os Brito, eu verifico que em se tratando de meio ambiente, a matéria é sempre urgente, porque o planeta não pode mais esperar as medidas perpetivas por parte dos distintos governos. especificamente com relação ao parágrafo 9º do artigo 62, eu quero reiterar novamente a preocupação que manifestei anteriormente no sentido de que este dispositivo constitucional está redigido de maneira imperativa. Ou seja, a comissão mista de deputados e senadores que examinará as medidas provisórias não pode me permitir-se dizer sim ou não dar ou não seu plácite à medida provisória que vem do poder executivo. O que aconteceu na espécie? Na espécie simplesmente apesar de ter sido designado um relator que emitiu o parecer e começou a melocar simplesmente uma obra de claríssima obstrução. uma manobra de obstrução que impede exatamente o Congresso Nacional que representa soberanamente o povo do exercício o papel de examinar as medidas provisórias pelo plenário da Câmara Federal e pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pera, e depois a resolução número 1 de 2002 que estabelece exatamente isso e a novela da tabela e vai ficar isolado certamente nesse ponto de vista já verifiquei isso de antemão aqui o que se pretende impedir é que seja violada essa metodologia constitucional ou seja de que se exaline essas medidas provisórias não tem cuidado porque elas não percam a sua eficácia no prazo de 60 dias. Essa resolução do número 1 de 2002 na verdade é uma resolução que trata de bater a reencarna córpia e se não o Supremo Tribunal Federal em vez de uma decisão diz que nós não podemos nos debruçar sobre matéria desta natureza. Os interessantes que nos foram entregas isso consta com todas as letras com muita clareza portanto alterando a disposição regimental ou seja estabelecendo o prazo de tramitação dessas medidas provisórias não é a evolução do Comércio Constitucional que seguiu toda esta medida essa resolução 01 de 2002 estabelecendo exatamente isto um prazo imporrogável de 14 dias ao contato da publicação da medida provisória no Diário do Senhor do Leão para que essa comissão se manifeste nos termos expressos da Constituição e disse sim ou não está ou não de acordo não é para ser vinculante e nesse caso há mais uma particularidade que me impressiona que é o seguinte ante digamos assim da manobra obstrutiva desta comissão lista o que fez o Congresso Nacional aventou a discussão para o plenário das duas casas e aí ficou obedecido a meu ver exatamente o princípio da proporcionalidade ou seja o Congresso Nacional sabudamente é representado pelas várias correntes de opinião pública aqui nos seus plenários no plenário da Câmara de Deputados e no plenário do Senado Federal então eu penso senhor presidente que aqui nós estamos essa será fatalmente a consequência nós estamos acidentalmente se o ponto de vista substancial o ministro Fux prevalecer nós estaremos aqui declarando a inconstitucionalidade acidental dessa resolução 1 de 2002 que estamos entendendo isto foi veiculado com todas as letras pelo ministro dos Estados Unidos estamos entendendo que o Congresso Nacional não pode regulamentar por meio de resolução uma determinação queixativa que consta no texto da nossa Carta Magra que é exatamente o artigo número do parado número do artigo 62 mas me preocupo muito eu já estou terminando senhor presidente com o momento que enfrentamos tanto no plano internacional do plano nacional ou seja o momento em que o governo enfrenta uma crise econômica seríssima em que o poder executivo precisa dotado de instrumentos hábeis para enfrentar essa crise econômica em que o governo vai enfrentar esta enchuvada de moeda estrangeira que valoriza artificialmente a moeda nacional só intervindo no mercado agora isso se faz fundamentalmente em outros instrumentos a gente tem que ver com vários instrumentos mas isso se faz através do plano de medidas provisórias então aqui se nós damos esta interpretação em todo respeito que me parece será prevalente no sentido que se possibilita a uma comissão lista de deputados e senadores a obstrução destas medidas provisórias nós estaremos mais uma vez com devido respeito nós estaremos subtraindo ao poder executivo um instrumento importantíssimo para interferir na realidade social e econômica como o quadro não se apresenta na própria conjuntura muito vésio então com a dúvida eu vou discordar domenete o relator para negar ou julgar um procedente esta ação direta de impulsionalidade rejeitando ambos os fundamentos e julgando os elitinos rejeitando ambos os fundamentos desvergorei presidente os conceitos de urgência de urgência e relevância e reconheço possuem pesdoura aberta mas eles consubstanciam requisitos constitucionais para essa procuração mínima do executivo normatizando não tem ideia normatizando com balizas no tempo para a submissão do ato ao congresso nacional ninguém coloca em dúvida que onde a debradação do meio ambiente se mostra a disciplina de qualquer instrumento visando minimizá-lo mitigá-lo friá-lo se mostra relevante e urgente não coloca em dúvida o atendimento portanto das formalidades próprias a atuação do poder executivo mas quanto a tramitação da medida provisória há de ser observado o processo normativo o devido processo normativo e legislativo e regras que balizam esse processo constante da constituição são regras imperativas essenciais a valia do processo cuja observância é essencial a valia do processo e as provisórias elas estão previstas na carta da república e mais especificamente no parágrafo 1 do artigo 62 avançar justamente a tramitação das medidas provisórias e parece que até aqui a emenda constitucional de 2001 a 32 ainda vai surtir efeitos prevê que a matéria a medida provisória deve passar por uma comissão uma comissão que eu diria mais robusta do que as comissões em geral porque é uma comissão integrada por deputados senadores o que é a valia espécie a medida provisória não passou por essa comissão e aí não sei qual foi o critério utilizado se designa um deputado federal que podia ser um senador para emitir o que deve ser emitido pelo colegiado pela comissão e a medida provisória veio a ser convertida em lei lembra-me presidente de missão de santão de bandera de melo apontando que defunto na tramitação da medida provisória conta lula porque sequer todo processo harmônico com a constituição conta lula além de intervenção quanto autônomo de uma forma mais abrangente eu sou reator de uma ação direta de inconstitucionalidade que trata modificação implementada no código florestal que é de 1965 modificação introduzida por uma medida provisória daquelas autoradas pelo mando constitucional número 32 em que passaram a viger por causa indeterminado que é uma inapotência do congresso nacional veja a excelência de um sistema que impôs um prazo exíguo um prazo defunido para apreciação das medidas provisórias e mesmo assim aquelas medidas de 2001 estão ainda a vigorar no ovo pelo jeito de vontade política para enfrentá-las de 2166 que introduziram modificações seríssimas no código florestal está vigorando até hoje atacada como eu disse nessa ação direta de constitucionalidade presidente é preciso conferir sua eficácia na constituição federal é preciso que as normas não contidas vigarem sejam observadas principalmente por atores encarregados de inormatizar nessa observância toda a vidência no que deixou de atuar uma comissão lista para ter simplesmente um ato individual de um deputado federal que a visita grude da comissão lista essa constituição federal não foi observada e no que se convertou a medida provisória que não passou pela comissão lista não mereceu aparecer pela comissão lista na lei se colocou em segundo plano ferindo de morte ferindo de morte um processo um processo legislativo desse um jeito uma situação considerada objeto não posso presidente porque deve-se pesar valores e um compromisso maior do supremo é com a guarda da constituição federal não dispõe a importância do instituto criado que merece mas não posso potencializando o objetivo simplesmente rasgar a constituição federal e afastar do processo legislativo a forma essencial como diz que prevê-se para o parágrafo não parágrafo não do artigo 62 da constituição federal que é claríssimo e de uma clareza solar mesmo assim se mostrou desconhecido dos nossos representantes deputados federais senadores a revelar que terá a comissão lista de deputados e senadores pergunte com uma girada inconfundível com um integrante em termos de individualidade de uma das casas examinar esse exame não houve as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional de SEAR mas a comissão ela autorizou esse procedimento por parte do deputado federal que poder que poder tem a comissão lista de colocar o segundo plano a Constituição Federal enorme não é dispositiva não é enorme que somente atome quando não haja manifestação de vontade de uma das casas é enorme que impõe a arte de proceder as casas do Congresso Nacional por isso presidente vou pedir filha para ficar do lado diametralmente oposto ao que ainda não é menos Ricardo do lado do lado do lado do lado apoiar de forma integral ao pedido formulado na inicial a criação não se mostra a todos os títulos válida presente à Constituição a não ser que no tocante essa medida provisória tendo em conta o objetivo a ser alcançado de menos aqui que não decide a Constituição é pelo voto você tem que estar acompanhando o voto não 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 procedente para os entretos é como formulado a afegência não não tem para isso não não tem para isso é simplesmente então que o governo tem que estar avuto que é formular em si além de conversar senhor presidente esse é um julgamento a mais um julgamento importante do Supremo Tribunal Federal no plano da definição dos privilégios cuja observância se impõe por parte dos poderes da República especialmente em matéria tão delicada como essa que consiste na instauração de direito novo resultante de modo imediato da edição pela presidência da República de um ato impregnado de força normativa consomamente equiparada à da lei e que pode gerar conflitos de índole constitucional com aqueles que o Supremo Tribunal Federal tem analisado ao longo dos tempos a propósito de tensões que surgem entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo ou entre ambos de um lado e o texto supremo da Constituição da República do outro o que é importante senhor presidente que o Supremo Tribunal Federal vem construindo em sede jurisdicional doutrina importante que o objetivo é impedir abusos presidenciais no exercício da competência extraordinária de evitar medidas provisórias e também de definir o regime essencialmente constitucional das medidas provisórias em ordem para reenobrar as relações institucionais entre a Presidência da República e o Congresso Nacional fazendo mediante interpretação que destaca o caráter fundamental que assume em nossa organização política o princípio da divisão funcional do poder já me pronunciei em julgamentos anteriores senhor presidente no sentido de que os dados pertinentes ao número de medidas provisórias que foram editadas e até mesmo reeditadas ao longo desses últimos 23 anos pelos vários presidentes da República evidenciam que o exercício compulsivo da competência excepcional de editar de emanar medidas provisórias culminou para introduzir no processo institucional brasileiro verdadeiro cesarismo bonapartismo governamental em matéria legislativa provocando graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções complementadoras do princípio funcional da separação de poderes novamente surge neste processo uma outra situação mais uma situação que revela esses aspectos sobre os quais se impõe um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e um novo substancioso magnífico voto conferido pelo ministro Elis Fux neste julgamento quando sua excelência também na linha desta constante preocupação da Suprematura Brasileira revela a sua exata percepção em torno de tema tão importante no contexto do princípio da separação de poderes um primeiro aspecto que me parece importante é aquele que embora suscitado um caráter primário mereceu uma precisa abordagem do ministro Elis Fux consistente no reconhecimento da plena legitimação ativa de causa da entidade autora da apresentação os fundamentos que se apela o voto de socialismo do que se refere a essa questão prévia são fundamentos importantes e absolutamente consistentes plenamente compatíveis com o próprio significado do controle normativo abstrato permitindo a que me expressou o ministro Gilberto Mendes permitindo por interesse desta abertura procedimental que confere legitimidade ativa de causa também a outras entidades da sociedade civil permitindo que essa abertura procedimental uma verdadeira pluralização do debate funcional e é certo que esse reconhecimento da qualidade para agir de entidades privadas convina por conferir maior legitimidade política às decisões que mandam desta Corte no desempenho da jurisdição constitucional de outro lado tenho sempre entendido em diversos julgamentos conferidos nesta Corte destaco dentre eles a Ravim 2213 que sou relator tenho entendido a plena sindicabilidade jurisdicional notamente quando provocada em sede de fiscalização abstrata da constitucionalidade mas a sindicabilidade jurisdicional dos pressupostos que são constitucionais da urgência e da relevância um desses julgamentos também tem então especialmente naquele momento que diz algo que se confirma a partir dos dados estatísticos revelados não só pela leitura do diário oficial da União como mediante pesquisa dos registros que as casas do congresso mantêm na internet mas só manter que acrescente a população institucional do poder de legislar por parte dos sucessivos presidentes da república tem despertado gravíssimas preocupações de ordem jurídica invasão de fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os poderes executivo e legislativo e a violência desta corte tem sido muito clara a respeito ao afirmar que nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias suprêmio do executivo quando ausentes razões constitucionais de urgência de necessidade e relevância material investiu-se inlegitimamente na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso Nacional que pertence ordinariamente ao Congresso Nacional vindo a coletar-se a presidência da república no âmbito da comunidade estatal e existência angiomônica do poder afetando desse modo concebidos reflexos sobre o sistema de checks e imbalances a relação de equilíbrio que deve necessariamente existir entre os poderes da república por isso mesmo cabe não apenas ao Supremo Tribunal Federal mas também ao poder judiciário do desempenho dos funções que lhes são inerentes ao Supremo em particular do poder judiciário em geral e impedir que o exercício compulsivo da competência extraordinária de evitar medidas florizadas culmina por introduzir aquilo que já sabentei anteriormente culmina por introduzir na prática do processo institucional brasileiro em matéria legislativa verdadeiro cesarismo governamental daí o fato de esta corte haver salientado que os pressupostos da urgência e da relevância embora feitos em seu aspecto conceitual e mesmo expondo-se inicialmente só inicialmente a avaliação discricionária do presidente ou da presidente da república os tais pressupostos estão sujeitos ao controle do poder judiciário porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias convicando-se como requisitos preenitimadores e radicalmente condicionados do exercício pelo chefe do poder executivo da propriedade essa normativa primária que não foi entordada extraordinariamente pela Constituição da República não se questiona a necessidade da criação de um modelo que permita produções normativas ágeis possivelmente em face da complexidade da sociedade contemporânea da complexidade que caracteriza o desempenho das funções governamentais mas de qualquer maneira há que se atentar sempre a disciplina aos parâmetros que a própria Constituição da República estabelece na medida em que a provisão constitucional deve ser medidas provas que são os equivalentes constitucionais da lei pelo Presidente da República essa provisão do lado é claro em situações excepcionais a incidência imediata do princípio da divisão funcional do poder e na grande muitas vezes de modo perigoso e aquele empresto em expressão muito feliz do professor Raim Banchado Horta exatamente escrevendo sobre o tema das medidas provisórias medidas provisórias abrindo o maior repórnio legislativo dos parlamentos que dá-se ao Presidente da República também um poder extraordinário de formular direito novo com sérios reflexos que é sobre a vida institucional do Estado que é sobre as relações jurídicas entre as pessoas bem pois é se perguntam muito rapidamente no livro que citei escreveu assim o pressuposto constitucional para essa investidura do Presidente da República em função negativa primária está na ocorrência de um caso um fato do acontecimento do mundo do ser que se revista ao mesmo tempo de relevância e urgência não só relevância não só urgência do outro do Instituto Tribunal Federal por ocasião do julgamento do 1441 do Distrito Federal em que sua excelência do Ministro Marco Pereira já infativava a necessidade dessa concorrent tendência dos pressupostos da edição da medida provisória para confirmar o caráter profissional desse ato da ordem legislativa terá mais de muitos anos o Supremo entendeu que não se deveria examinar o atendimento aos dois requisitos renovância e urgência houve um momento em que o Supremo Tribunal no início da vigência dessa Constituição rejeitou a possibilidade do controle dos jurisdicionados aos supostos não obstante prostitucionais da urgência e da relevância metodal porque devem dar a ver dessa alimentação reconhecendo que há exíquitos completos a própria estrutura constitucional que reage e interage de modo estrito às medidas provisórias daí a possibilidade de controle jurisdicional que se apoia na necessidade de impedir que a presidência da república ao evitar medidas provisórias insinam em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados funcionais que informam a concepção democrática do poder e do Estado especialmente naquelas hipóteses em que se registraram o exercício arbitrário de funções estatais daí a possibilidade que esta coisa tem reconhecido ainda que a atue contra o tema e contra o sinônimo mas neste caso específico embora reafirme o meu entendimento de que os pressupostos constitucionais da urgência e da relevância são passíveis de controle portanto são suscetíveis de apreciação jurisdicional mas eu entendo que o governo do ministro relator neste ponto que esses requisitos acham-se presentes e é um estrago não só das razões que aqui já foram expostas pelos eminentes ministros ministro Brito ministro Jornal Mendes ministro Lovandowski mas também da própria exposição de motivos subjacente a a formulação dessa medida que se convertiu na lei em questão e isso vai ser motivos que indica os critérios doutradores do Presidente da República na formulação de sua vontade de hereditar a medida provisória. E eu reproduzo, do texto do meu voto, essas razões que me parecem satisfatórias para o efeito de se reconhecer o atendimento, no caso, dos pressupostos da urgência e da relevância. E é fundamental também o aspecto que foi aqui ressaltado por ele, que era o Carlos Bruto, dizer a própria matéria, que não tenha mais relevante do que essa pertinente ao tema do meio ambiente. Não só em face do que proclama a própria Constituição Federal, mas também à luz da própria jurisprudência e que essa Suprema da Corte tem firmado no exame dessa matéria. O Supremo Tribunal Federal está extremamente sensível a esse tema, salientando, a partir do que estabelece o artigo 225 da Constituição da República, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E daí, revelando-se extremamente importantes as medidas tomadas do plano normativo, que objetivam preservar a integridade do meio independente. não só a própria coletividade, mas, sobretudo, ao Estado, a especial obrigação de preservar o governo em benefício das atuais e das próximas gerações, das atuais, das presídios e das futuras gerações, evitando, assim, conflitos intergeneracionais, possivelmente de titularidade coletiva e de caráter transindividual. Portanto, a própria jurisprudência constitucional Supremo Tribunal Federal destaca o aspecto de altíssimo relevo, não só jurídico, político, como também social, da matéria pertinente à preservação da integridade do patrimônio ambiental, e entendida essa noção em seu conceito amplo, como também é ensalientado o Supremo Tribunal Federal e em diversos precedentes. governados, Sr. Presidente, tem para mim que se registra, no caso, uma hipótese de inconstitucionalidade formal muito clara decorrente da inobservência por parte, não do Presidente da República, que, então, é doutor no Rio de Janeiro, mas por parte do próprio Parlamento Brasileiro, por parte do próprio Congresso Nacional Brasileiro. É a minha formação no início deste bloco, você vê nem que o Supremo tem construído uma doutrina, que é objetivo, é estabelecer a limites, mas a atuação não apenas da presidência da República, mas também do próprio Congresso Nacional. Congresso Nacional Brasileiro, Sr. Presidente, essa é uma questão extremamente relevante para o próprio processo democrático. Se nós, hoje, prestamos atenção nas análises que falamos em experiências parlamentares e também analistas políticos, todos eles, partindo, às vezes, de premissas diferentes, chegam à conclusão de que, por faz ou nefas, teria havido uma certa desvalorização da atividade parlamentar, em sentido étnico, tanto no que concerne a própria atividade legislativa, que é objeto dessa preocupação, como no que concerne mesmo a participação nos grandes debates nacionais. Na medida em que nós estamos a discutir, eu lembrava uma participação, uma discussão recente do ministro Brito sobre essa questão, mas na medida em que nós estamos a avalorar essa decisão constante do parágrafo 9 do artigo 62, nós estamos a enfatizar esse aspecto deliberativo da atividade parlamentar. que não é um aspecto de assumirmos... ... ... ... ...